escolheu ser gaúcho é 4 a 3 esse antes prevalecia a turma 3301 que era eu, Andrada e Valsir agora é 3402 que está prevalecendo Jorge e Rodrigo esse 2 a 2 igual o doutor Luiz como presidente da câmara né cara para entrar na câmara superior tem que passar pela 3402 senão não está habilitado presidente a gravação foi iniciada tá bom gravação reiniciada vamos à segunda parte dessa terceira sessão da reunião do mês de maio vamos começar com o item que o doutor Valsir o item 91 doutor Jean Carlos pode chamar doutor Jean Carlos ok, farei a convocação está com vista para a doutora Tatiana obrigado item 91 da falta depois de abraço sobre a falta de garganta por favor o item enviado em saque patrônio convocado presidente obrigado vai ser seu acompanhamento porque já ouve sentação oral presidente é super rápido viu Valsir se você quiser fazer alguma coisa mas assim é super rápido porque realmente era uma matéria já conhecida dessa turma qual é o item mesmo presidente 91 91 obrigado presidente posso bom dia doutor Jean bom dia bom dia a todos vamos agora iniciar a votação do item 91 recorrente Palmeira do Brasil interessado fazenda está com vista para a conselheira Tatiana convertida em coletiva o relator votou por conhecer do recurso especial e número negado de provimento acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos nesse ponto houve pedido de vista não votar os demais conselheiros presidiu o julgamento do conselheiro Rodrigo da Costa Poças fez tentação oral o patrônio do contribuinte doutor Jean Carlo OAB São Paulo 336275 escritório Trench Guataná de advogados doutor Valcir o senhor acha que precisa fazer um resumo ou pode ir direto ao voto vista acredito que podemos ir direto ao voto vista acho que a matéria está bem clara não sei se todos lembram se tiverem necessidade eu posso voltar ao voto doutor Tatiana pode ir direto ao voto vista somente para recordar até vou ler a emenda proposta pelo doutor Valcir drawback suspensão descumprimento parcial do compromisso de exportar exigência dos tributos suspensos na operação de importação possibilidade aí ele coloca que no âmbito do regime drawback suspensão além do cumprimento de outros requisitos a conversão da suspensão dos tributos em isenção depende do cumprimento do compromisso de exportar assumido no alto da concessão do regime logo se houver descumprimento parcial do referido compromisso na mesma proporção passa a ser devida a cobrança dos tributos suspensos na correspondente operação de importação realizada ao amparo do regime após os registros de exportação somente é permitida as alterações dentro dos limites previstos no parágrafo terceiro do artigo 124 da portaria SESEC 36 de 07 porque nesse caso ocorreu uma retificação por parte do sujeito passivo essa matéria eu chequei e realmente ela já é conhecida desse colegiado por isso eu peço o VN para divergir do relator que entendo que o administramento do regime drawback realmente depende apenas da exportação das mercadorias produzidas que utilizaram os sumos importados sobre esse regime a alegação de que a realização do ANET tem previsão específica para registificar os registros de exportação após a verbação então realmente seria possível a retificação dos registros de exportação aí nesse sentido eu eu cito o acordo 9303 005 992 em que eu e a Vanessa nós restamos vencidas a Érica não estava então o doutor Walter já tinha já esse esse entendimento né então eu cito esse acordo para ajudar um pouco para a turma então presidente é esse o voto e peço venha ao relator é claro ok eu estou Rodrigo Mineiro eu acompanho o relator no sentido de negar provimento ao recurso voluntário desculpa recurso especial estou adaptando ainda primeiro eu nem percebi se eu tinha falado voluntário então você é o relator doutor Jorge qual relator é o presidente doutora Érica essa manitinha que eu estava lendo aqui eu já julguei uma matéria sobre esse assunto até eu acho que eu estou com um processo nesse sentido que eu acho que há possibilidade sim da retificação após o registro de explotação após a rebação do IMAP então eu acompanho a divergência da doutora Tatiana doutora Vanessa acompanho a divergência presidente como colocado pela doutora Tatiana já votamos essa matéria eu voto com o relator doutor Valcia então proclamando o resultado por maioria de votos recurso conhecido por unanimidade de votos e por maioria de votos negado provimento ao recurso vencido das conselheiras Tatiana Erick e Vanessa muito obrigado a todos bom dia bom trabalho obrigado a todos bom dia próximo é o item 93 de minha autoria deixa eu ver se está em pauta aqui isso 93 pode chamar o patrono Ana ok farei convocação Giuseppe Giuseppe esse italiano mesmo Giuseppe Pecorari Melotti qual é o número 9 9 9 9 2 9 3 presidente é 9 3 quer dizer ah é para a minha pasta aí ok presidente eu retirei o outro patrônio a senhora gosta então pode fazê-lo bem semelhante ao outro bom dia senhores conselheiros bom dia representação da fazenda nacional bom dia doutor Giuseppe o senhor nos ouve perfeitamente ouve perfeitamente presidente com o item 93 recorrente Brascam Brascam Químicos e Soldas interessado fazenda relatório traz esse recurso pessoal de divergência interposto pelo contribuinte contra decisão do acordo 3401-005 aí eu transcrevo aí o aimenta a divergência eu coloquei uns sublinha em amarelo e depois eu vou tirar isso aí a divergência do recurso especial na parte que foi admitido diz respeito a então essa é a única matéria que a gente vai discutir aqui possibilidade de constatação da inadimplência em razão da ausência de preenchimento no campo destinado a vinculação do registro de operação e exportação o recurso especial foi admitido contra razões da fazenda pede que o recurso não seja admitido e no mérito seja negado o provimento o doutor tem 15 minutos senhor presidente muito obrigado serei muito mais breve do que isso eu acho que a a beleza da exportação oral é a gente tentar ser simples e objetivo naquilo que deve ser objeto do julgamento acho que vossa senhoria sintetizou muito bem o que está a ser apreciado por esse por essa colenda turma e vou direto ao ponto o que foi objeto de imputação na origem para dizer que o contribuinte teria descumprido seu compromisso de exportação relacionado ao drawback três argumentos primeiro deles foi dito que os registros de exportação que foram apresentados ou relacionados ao caso concreto esses registros de exportação eles teriam ocorrido após o encerramento da data do ato concessual segundo segunda imputação isso está as folhas se eu não me engano 77 ou 76 do termo de fiscalização tá segunda imputação os insumos utilizados para produzir essas mercadorias que foram exportadas esses insumos teriam sido importados antes da concessão do ato concessório e o terceiro fundamento que nos registros de exportação em determinados registros de exportação não havia a vinculação deles com os respectivos atos concessórios portanto foram três fundamentos desses três fundamentos dois caíram já na primeira instância e foram mantidos em recurso de ofício por unanimidade quais sejam o de que os registros de exportações correspondentes teriam sido feitos após o encerramento do ato concessório e o de que insumos que foram utilizados na importação que geraram as exportações esses insumos teriam sido feitos teriam sido importados antes da concessão do ato concessório então esses dois fundamentos já caíram remanesceu aquilo que vossa senhoria o relator expressamente disse o fato de no registro de exportação não ter a vinculação do ato concessório se isso daria em sejo por si só a exigência de todos os tributos correlacionados a essas exportações a matéria é amplamente conhecida de vossas senhorias por isso disse que serei breve e não tomarei muito o tempo de vossas senhorias gostaria apenas de destacar dois pontos o primeiro deles é que qualquer juízo de valor relacionado ao cumprimento ou não do ato concessório que não seja aquele argumento isolado da ausência de imputação da informação do ato concessório no registro de exportação qualquer argumento fora desse eu acho que não deveria ser objeto de julgamento por parte desse colegiado por uma razão muito simples nunca absolutamente nunca foi oportunizado a empresa demonstrar que a despeito de não ter essa informação no registro de exportação de demonstrar que de fato houve as exportações correspondentes àqueles insumos importados que foram objetos do ato concessório eu digo isso por quê porque se por ocasião da fiscalização a receita federal tivesse chegado para o contribuinte e dito meu caro eu identifiquei que tem registros de exportação fora do prazo e tem DI's fora do prazo argumento esse lembrando que já caíram mas se ele chega para o contribuinte e diz olha aconteceu isso mas de qualquer forma eu gostaria de te oportunizar a demonstrar que houve a efetiva exportação desses produtos com os insumos importados isso não foi feito muito pelo contrário pautado exclusivamente dessa informação a fiscalização lavrou alto de infração e dito isso obviamente vossas senhorias sabem muito bem que há outros meios de comprovar que aqueles insumos importados foram objeto de exportação como por exemplo verificar a correspondência de datas de embarque verificar a correspondência de peso das mercadorias verificar a correspondência de valores verificar a correspondência de descrição das mercadorias ora só um exemplo só da cáustica serve para a produção de celulose o polipropileno serve de produção para exportação do plástico como é um caso concreto existem vários outros classificação da NCM os fluxos financeiros enfim existem vários outros elementos que poderiam ser aferidos pela fiscalização a partir dos documentos juntados ao processo destaco são mais de 2.500 páginas de documento e essa comprovação de exportação poderia ter sido feita lá por ocasião da autuação a partir do momento que o fiscal diz o simples fato de não ter no RE o ato concessório correspondente consequentemente eu tenho que exigir o tributo a nosso sentido isso seria o mero descumprimento de obrigação acessória inclusive a luz dos precedentes do CARF gostaria de destacar a vossa excelência para finalizar alguns precedentes nesse sentido destaco por exemplo o recurso especial julgado agora em 2019 não foi sob o manto do recurso repetitivo mas serve de orientação para fins de interpretação de vossas senhorias recurso especial 1.486.953 de santa catarina cuja publicação ocorreu em agosto de 2019 mas há outros precedentes do CARF também o acórdão da câmara superior número 9.303 007826 conselheiro Demis Brito de dezembro de 2018 o acórdão da terceira câmara número 3.201 002768 conselheira Tatiana Belisario de abril de 2017 2017 desculpa o acórdão prolatado no processo administrativo 173 001181 de 92 que foi julgado mais no passado em 2007 mas existem muitos precedentes do CARF que afastam por si só essa ausência de vinculação do ato concessório no registro de exportação a justificar a imputação do crédito tributário e além disso existem outros precedentes que permitem a comprovação dessa imputação por outros meios o ponto é desde a origem não foi permitido foi aberta a possibilidade ao contribuinte de fazer a identificação da efetiva exportação se esta é a exigência que este conselho se debruçará sobre ela agora portanto eminente presidente com essas breves considerações a concorrente pede o provimento do recurso especial tem um só um dado adicional que eu já ia me esquecendo a gente tem exigência de piscofins no caso concreto piscofins que foi julgado em repercussão geral pelo supremo e em tese o 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 mesmo que esse assunto não tenha sido objeto de debate anterior é com todas as vênias a a a recorrente pediria para vossas senhorias considerarem é este ponto ante uma decisão em repercussão geral pelo supremo talvez fosse a hipótese de vossas senhorias apreciarem isso é de ofício muito obrigado senhor presidente o voto que eu coloquei não é o voto final se puderem fechar e abrir de novo é colocado o voto ascunho senhor presidente só para encerrar mais um dado que eu me recordei é no mérito o julgamento na câmara baixa foi pelo voto de qualidade tá e agora no final do no final do do trâmite desse processo a gente pediu numa petição incidental a apreciação da nova disposição trazida pela 3988 é aplicação dela por parte desse conselho eu a gente até viu que o conselho não tem feito isso mas enfim era só uma observação final que eu gostaria de fazer em complemento desculpa ok obrigado então pode abrir novamente voto em sete preliminar a fase nacional pede que o recurso não seja admitido em linhas gerais sustenta que a recorrente intenta a reapreciação de provas que seria vedado pela legislação disciplina matéria concesso a vênia não existe razão a contra o razoante na verdade o que a recorrente pretende discutir é a correta interpretação da legislação que determina a vinculação dos registros de exportação de drawback aos atos de concessores respondentes para análise e interpretação dessa legislação não se mostra necessário revolvimento de provas ao mérito o regime do aneiro especial de drawback está previsto no inciso 2 do artigo 7 e 8 do decreto de 37 de 18 de novembro de 96 com o artigo primeiro inciso 1 da lei 8402 há uns 4 e 5 anos atrás um parênteses aqui eu tinha feito um voto de drawback aí fui fazer uma pesquisa então só falando de drawback eu gastava 10 páginas aí abandonei esse voto um voto mais sucinto agora então o artigo 78 diz poderá ser concedida nos termos e condições estabelecidos no regulamento 1 restituição total ou parcial dos tributos que haja decidido sobre importação de mercadoria exportada após beneficiamento ou utilizado na fabricação complementação ou acondicionamento de ouro exportada 2 suspensão do pagamento dos tributos sobre importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação complementação ou acondicionamento de ouro a ser exportada 3 isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria em quantidade e qualidade equivalente utilizada no beneficiamento fabricação complementação ou acondicionamento do produto exportado na modalidade suspensiva o regime permite ao contribuinte importar insumos com suspensão do pagamento dos tributos de ouro de importação mediante o compromisso firmado que em certo prazo as condições especificadas no ato concessório do drawback eles sejam utilizados no beneficiamento ou industrialização de produtos exportados cumprido o compromisso a suspensão inicial dos tributos é convertida em isenção integral do crédito tributário devido na importação tratando-se de isenção sob condição resolutiva o benefício atrai a aplicação dos artigos 111 155 e 179 do OCTN transcritos pois bem o registro de exportação é um documento que comprova exportação vinculada ao regime drawback e por conseguinte tanto o correto enquadramento da operação quanto a sua vinculação ao ato concessório correspondente são obrigações acessórias inerentes ao cumprimento do regime não havendo vinculação entre os registros de exportação apresentados e o citado ato concessório resta evidenciado que o contribuinte infringiu o disposto no artigo 325 do regulamento aduaneiro aprovado pelo decreto 9103 de 85 vigente a época da ocorrência dos fatos geradores eu odeio eu odeio eu odeio menino eu te falei que a gente usava o RL 85 aqui na câmara superior artigo 325 utilização do benefício previsto nesse capítulo será anotado no documento comprobatório da exportação além disso o registro de exportação que não contenha o que contenha de forma inexata a informação relativa ao código de operação drawback também não faz prova do cumprimento do regime esse entendimento tem como pressuposto o fato que a indicação tem um código de operação estranha ao regime drawback e ou falta de indicação do número do ato concessório no registro de exportação impede o controle da utilização dos benefícios fiscais inerentes ao regime nesse sentido confiram-se as disposições normativas aí eu transcrevo aí a portaria 12 que fala o registro de exportação do Syscomex é o conjunto de informações de natureza comercial financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem seu enquadramento parágrafo terceiro as tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do registro de exportação do RV e do RC estão disponíveis no sistema de endereço eletrônico desse ministério da simples leitura das normas da regulamentação do regime verifica-se a necessidade de consultar no documento eletrônico denominado registro de exportação o correto enquadramento da operação e também sua vinculação ao ato concessório sem a devida verbação de tais dados no registro de exportação não há como fixe controlar o adiplemento do regime adoneiro especial de drawback o ônibus probatório do contribuinte cabe a ele comprovar que o registro de exportação está corretamente preenchido devidamente vinculado vinculado aos respectivos atos concessórios ademais o espaço de exportação é a oportunidade que o contribuinte tem de apresentar à autoridade alfandegária os produtos que estão sendo exportados com o aproveitamento dos bens beneficiados com o tratamento fiscal de drawback desse modo comprovar o cumprimento da condição suspensiva nesse momento com base nas informações prestadas pelo contribuinte no registro de exportação é que a doana vai inspecionar os produtos e com base nessa inspeção manifestar sua anuência sobre a comprovação aqui discutida se o exportador não informa corretamente a fiscalização federal que os produtos são exportações decorrentes daquele regime de drawback não há como atribuir a operação tratamento fiscal adequado como se vê a informação inexata nos registros não representa um mero erro formal em lugar disso essa espécie de omissão impede que o físico proceda a adequada verificação das mercadorias exportadas no fito de testar a extinção da obrigação tributária correspondente tais erros de preenchimento do registro de exportação praticados pelos contribuintes na verdade mascaram as correspondentes operações de exportação atribuindo-lhes a aparência com feições absolutamente distintas daquelas que teriam força e operação corretamente declarada e tudo isso acontece justamente no momento que oportuniza a luz dos fatos reais a efetiva aplicação do insumo importado na fabricação do produto exportado se a matéria é conhecida eu vou saltar esses parágrafos aí aí eu transcrevo aí um uma emenda de minha relatoria em processo anterior que o processo tá aí tava acórdão 9303 003 850 17 2016 esse é o acórdão que tinha umas 30 folhas a emenda dele somente serão acessos para comprovação do regime de drawback registros de exportação devidamente vinculados ao respectivo ato concessório e que contém o código de operação relativa drawback recurso especial do contribuinte negado pelo discurso voto com negado o recurso especial do contribuinte doutor Luiz Eduardo presidente com todas as vênios com todas as vênios a quem pensa diferente entendo eu que comprovar exportação depois de que a exportação aconteceu seja algo tão possível quanto recolocar o leite caído de volta dentro da tigela é impossível por isso não tem previsão na lei de uma prova posterior que suprisse essa informação que é necessária para fiscalizar a possível é necessária para sinalizar a possível fiscalização física do cumprimento do regime então acompanho gênero número e grau totalmente seu voto é como voto doutora Tatiana presidente com a máxima vênia também essa já é uma matéria conhecida eu divirjo abro divergência porque é até interessante porque num acordo recorrido vários conselheiros fazendários também votaram a favor da contribuinte até vou colocar aqui porque porque eles devem ter considerado efetivamente foi 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 acostado aqui aos autos as notas fiscais de saída os extratos dos registros de operações de exportação extratos das declarações de exportação então e até foi até engraçado que num acordo de impugnação né é a própria DRJ ainda traz que olha o contribuinte realmente ele trouxe que errou efetivamente que houve um erro aqui e tal e até depois ele cita até a aplicação do artigo 112 né será que tal então aí ele vai construindo né mas realmente assim pelo que está aos autos pra mim resta comprovado sim que os insumos foram utilizados no produto exportado e esse seria pra mim o requisito aí para para a fruição do benefício né então eu peço venho relator e abro divergência presidente Rodrigo Mineiro eu acompanho o relator e esse ponto aqui a doutora Tatiana ela trouxe essa diferença do acordo recorrido né que houve um voto de qualidade trocado né se podermos falar dessa forma é o dois conselheiros fazendares votaram pelo provimento né do recurso e o relator né que é o conselheiro Leonardo Branco né entendeu pela exigência do requisito lá da vinculação né e citou inclusive o voto do conselheiro Trevisan que presidiu a sessão também e o fundamento é aquele né esse caso aqui é interessante também que a própria SESSEX considerou inadimplemento né porque não tinha pelos controles originais a informação então no próprio levantamento que a SESSEX faz do adimplemento do ato concessório não foi identificado os registros então normalmente tem drawback que os atos concessórios da SESSEX consideram como adimplido e aí a receita fala que está inadimplido com tudo uma análise auditoria de produção e tudo mas esse caso não esse caso foi o caso mais simples de fiscalização eu estava olhando aqui o alto de infração inclusive lavrado por um dos maiores especialistas de drawback tem um livro publicado que se chama curso de drawback que é o auditor fiscal Luiz é conhecido como Machado é Travassos Machado o Travassos que hoje é julgador lá na DRJ de Florianópolis e o caso não foi uma fiscalização complexa por conta da falta de informação do registro de exportação do código correspondente nas exportações e essa falta simplesmente impede qualquer verificação fiscal tanto no desembaraço de exportação esse ponto é chave então a fiscalização nem aprofundou em auditoria de produção e tudo mais por essa dificuldade e é o momento de fiscalização do drawback lá no desembaraço doaneiro se a exportação ela é considerada como uma exportação comum o procedimento é um se ela é considerada uma exportação drawback o procedimento é outro então esse ponto fundamental pode parecer sempre uma mera formalidade um mero descumprimento de uma obrigação aduaneira não acessória vamos pensar uma obrigação aduaneira mas não é o elemento essencial ao efetivo controle do benefício por isso esse formalismo por isso esse essa exigência e tudo mais e sabendo muito bem disso até o patrono ele fez esse esse alerta na sua sustentação oral que esse não poderia inclusive ser o fundamento ser a apreciação de outras questões exceto a a não informação do código correspondente né porque a não informação do código e considerar isso como um descumprimento o fundamento desse entendimento é controle do aduaneiro não tem como a gente desvincular uma coisa da outra porque esse exige o código pelo devido controle do aduaneiro senão é impossível a fiscalização e como bem disse o doutor Luiz é o leite saiu da vaca como vamos colocar de novo dentro da vaca não tem como colocar dentro da vaca porque a vaca o leite já saiu já está na canequinha né não está dentro da vaca mas a mercadoria já foi exportada como controlar essa mercadoria que já saiu numa retificação posterior se for o caso esse caso também tem muita ligação com o que nós julgamos o processo anterior então o relator colocou bem no seu voto acompanha integralmente né negando o provimento doutor Giuseppe a gente está em processo de votação se eu tenho algum esclarecimento de fato está sem microfone sim ministro presidente exclusivamente de fato o doutor Rodrigo Mineiro falou sobre a questão do inadimplemento junto a SESECS só para dizer que esse inadimplemento constatado pela SESECS o foi em razão de um erro no sistema erro no sistema que eu acho que deve ser muito conhecido de vossas teorias tanto é que este ponto já foi corrigido nas decisões anteriores o suposto descumprimento em razão das datas dos registros de importação das DIs e dos registros de exportação em tese eles teriam sido fora das datas dos atos concessórios mas ou foi um erro no sistema por isso que isso apontou na SESECS e um outro ponto específico relacionado a um ponto exatamente que o doutor Rodrigo também falou a falta de aprofundamento da fiscalização para saber se houve ou não o cumprimento levando em consideração as outras possibilidades de demonstrar o cumprimento a fiscalização não se imiscuiu na verificação do cumprimento se tivesse aberto o prazo para o contribuinte assim fazer ele o faria ou teria feito enfim são só as duas observações de fato muito obrigado presidente muito obrigado doutor Rodrigo obrigado doutor doutor Valcia vota o relator doutora Erika posso votar antes presidente é o Jorge primeiro doutor Jorge presidente acompanha doutor Jorge presidente acompanha teve um voto seu julgado em 11 de novembro de 2020 o qual eu cito um voto meu julgado em 8 de dezembro de 2020 no acordo 9303-011-038 exatamente essa questão para comprovação do adipoimento compromisso de exportação do regime aduaneiro especial drobex somente se faz registro de exportação vinculados ao respectivo ato concessório que contém o código de operação do próprio regime então presidente é uma matéria já conhecida por nós acompanhe doutora Erika acompanha a divergência presidente doutora Vanessa acompanha a divergência também presidente e entendo as colocações do doutor Rodrigo Mineiro de que esse controle é importante não seria uma mera formalidade mas como esclarecido também pelo patrono houve essa comprovação só não foi feita a exata verificação então a gente já votou em recurso de relatoria do doutor Demis Brito que é o 9303-007-826 essa matéria e na ocasião acompanhei o relator também no mesmo sentido da divergência nesse processo então acompanha a divergência presidente obrigado obrigado proclamando o resultado por maioria de votos negócios provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte vencidas conselheiras Tatiana Érica e Vanessa muito obrigado senhor presidente bom trabalho a todos obrigado doutor bom dia item 95 da pauta recorrente Sanof Aventis farmacêutica esse é vídeo gravado eu vou saltar alguém sabe colocar vídeo gravado aqui nesse jeans não vi estou à disposição só quer fazer agora com vídeo gravado testar deixa eu ver se tem mais alguma ostentação aí esperando na sala sim senhor Ana tem alguma alguém na sala esperando a ostentação ainda item 95 tem o item 97 doutora Marina acompanhamento tem o item 100 e 101 o 105 o 106 e o 107 nossa tem muita coisa ainda então vamos vamos seguir uma coisa vai ficar para tarde eu passo para o item 97 ok tem dois patronos são dois patronos mas no momento só a doutora Marina que vai acompanhar tá pode chamar o doutor Otton doutor Otton e a doutora Marina doutor de apresentação oral na na última sessão noventa e sete presidente todos é noventa e sete deve estar na pasta já aí depois coloquei tudo quase tudo fala a pasta e alguém presidente esse processo é pedir vista né ou não isso eu vou ler aqui o doutor Otton o doutor Otton o doutor Otton o doutor Otton Doutora Marina, bom dia. Olá, bom dia. Presidente, tudo bom? Tudo bem, você não consegue nos ouvir? É, na verdade, eu só vou acompanhar a sessão mesmo, é só a devolução de voto de vista, né? É, acompanhamento é esse. Então, item 97, recorrente Taurus Blindagens, interessado em fazenda, vista para a conselheira Tatiana, convertida em coletiva. O relator votou, por conhecido, é o curso especial no mérito legal de provimento. Acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. A doutora Tatiana pediu vista, a doutor Otton de Azevedo Lopes fez a tentação oral. Então, doutora Tatiana, pode direto ao voto de vista. Presidente, aqui, como bem colocou o senhor, restou incontroverso que a mercadoria importada, depois que classificada corretamente pela Fiscalização Federal, estava sujeito a licençamento não automático. Então, nessas condições, o senhor aplicou a multa prevista no artigo 633, inciso 2, alínea A, do decreto 4543 de 2002, que aprovou o regulamento aduaneiro vigente à época dos fatos por importação de mercadoria sem licença de importação ao documento equivalente. Então, eu só dei uma xicada, realmente é isso, e eu acompanho o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Balcia. Bom dia, doutora Marina. Tive a oportunidade de liberar na turma ordinária. Voto com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Erika. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso. Obrigado, doutora. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Vamos agora ao item 161. Doutora Erika. Aqui é, presidente. 161 mil. Doutora Erika, recorrente de Fazenda Nacional, interessada por petróleo brasileiro. A Ana pode fazer a convocação. São dois patronos? Sim, presidente. No item 100, é somente um patrono. No item 100 e 1, são dois patronos. Tá, então, por enquanto, convoca somente do item 100. Ok, presidente. Farei a convocação. Ok. Ok. E aí... Obrigado. Está pronto, convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, bom dia, senhores, senhoras conselheiras. Bom dia, doutor João. Vamos fazer a votação do item número 100, recorrente fazenda nacional e interessado petróleo brasileiro, relatora doutora Érica. A palavra, doutora Érica. Bom dia, doutor João Maurício. Aqui atrás de um recurso especial de vigência e reposto pela fazenda nacional, em face do Acordo 3402-006774, que traz o seguinte emenda. Nulidade do ato de imposição de multa motiva a ausência vice-material. Vice-material ou formal, ato administrativo, matéria de ordem pública, alteração da decisão recorrida, possibilidade de reforma de impédio inocorrência. Intimada, fazendo a presente recurso especial para apropriação de seguintes matérias. A natureza do vício da nulidade do lançamento, material ou formal, e possibilidade de ocorrer a reforma em teste. Pelo despacho do presidente da 4ª Câmara de Estelação, a terceiração de julgamento, deu integral segmento a recurso especial da fazenda. O contribuinte apresentou outras razões, no quais pede o não conhecimento do recurso especial e caso conhecido o seu improvimento. É o relatório em si, presidente. Doutor, tem 15 minutos. Senhor presidente, senhora relatora, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros, conforme exposto no relatório, o caso aqui se trata de divergência interpretativa em relação à caracterização de vício no lançamento. Se o vício seria material ou formal, bem como quanto à possibilidade de o acordo recorrido incorrer em reformácio impésios em relação ao recurso de ofício. Inicialmente, a recorrida deseja suscitar em preliminar recursal a ausência de similitude fática entre os paradigmas invocados pela recorrente e o acordo recorrido. No despacho de admissibilidade, assim consta. O elemento norteador das decisões é a falha de motivação. Isto é, o fisco apresenta fatos que não dão motivo suficiente para o enquadramento legal autuado. Quanto a esses elementos, os paradigmas se assemelham porque veiculam casos em que a motivação foi considerada insuficiente. Com a devida vênia ao despacho de admissibilidade, não há essa similitude entre os paradigmas e o recorrido. Aqui é importante ressaltar aos senhores e senhoras a diferença entre motivo e motivação do ato administrativo. Motivo do ato administrativo são os pressupostos de fato de direito apresentados pela fiscalização. Já a motivação é a exposição racional por parte do autuante de como ele chegou à conclusão verificados os pressupostos de fatos e o pressuposto de direito. Ocorre que nos paradigmas apontados pela recorrente o vício ele atingiu a motivação do ato e não os motivos do ato. Nesse caso, permitam-me aqui ler trecho do paradigma o primeiro paradigma levantado pela recorrente. Assim consta no voto vencedor do acórdão paradigma do primeiro acórdão paradigma a simples menção quanto à impossibilidade dos serviços serem prestados pelos empregadores pelos empregados dos constantes da folha porque não atingiram um percentual de 40% e ainda utilizando como parâmetro os serviços prestados em mão de obra e construção de civil. Não é suficiente como suporte para o lançamento. É necessário o cotejamento da situação fática com as características definidas pela norma como hipótese de descendência. A subsunção do fato a regra de descendência deve ser detalhadamente consignada no relatório fiscal a fim de possibilitar as garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Veja, senhores e senhoras conselheiras. O acordo do paradigma é o primeiro acordo do paradigma invocado pela recorrente e ele ataca a motivação do ato e não os motivos do ato não os pressupostos de fato ou de direito do ato. Já o segundo paradigma que tratou de tributação relativa a cofins assim consta no voto condutor do acordo. desta feita inexistente a devida e correta motivação do ato administrativo não basta mera invocação de norma jurídica supostamente aplicável ao fato sem que se explique como e por que aquela norma jurídica deve ser aplicada. Motivar não é simplesmente apontar o texto de lei esse que aí se dá o nome de fundamentação legal. Também nesse segundo acordo apontado pela recorrente o que se vê é que o órgão julgador ele identificou vício na motivação do ato e não nos motivos. E assim para concluir essa parte da minha exposição vamos ao acordo do recorrido no trecho em que ele coloca o seguinte com efeito no caso o problema está nos pressupostos de constituição do ato administrativo de imposição da penalidade perdão de imposição da penalidade ou seja inexiste o próprio fato que caracterizaria o cometimento da infração leiculada pelo artigo tal e qual como citado no acordo recorrido. Vê-se aqui senhores senhoras conselheiros que o acordo recorrido ele ataca ele verifica vício nos motivos ele verifica que não houve o pressuposto de fato levantado pela fiscalização ao contrário dos acordos paradigmas e verificar um vício na motivação na exposição em que a autoridade autuante ou auditor fiscal fez para aplicar a penalidade ou lançar o crédito tributário. e tanto é verdade que o acordo recorrido vai e ataca os motivos do ato administrativo que em seguida ele coloca para justificar a utilização de a conclusão de vício material utiliza o artigo segundo da lei da lei de ação popular em que ele fala que a invalidação do ato administrativo no caso se encontraria fundamento na inexistência de motivos. Pois bem passo agora ao mérito recursal. A discussão que é posta aos senhores e senhores conselheiros se refere à caracterização do vício encontrado no acórdão recorrido. E aqui eu volto mais uma vez à diferenciação entre motivo e motivação. motivos são os pressupostos de fato e de direito em que se baseou a autoridade fiscal, motivação à exposição de forma racional e clara, suficientemente clara de como a autoridade que perpetrou o ato de lançamento chegou àquela conclusão. 1 implica substato material do próprio ato. A ausência de motivo seja pressuposto de fato ou pressuposto de direito implica vício material. Já defeito quanto à motivação, ou seja, o auditor fiscal não explicou o direito como chegou àquela conclusão baseada nos fatos do direito invocado, o defeito na motivação leva tão somente a um vício formal. o vício reconhecido no acordo recorrido ele não se reportou a falha na motivação fiscal. Como apontado anteriormente, o vício que foi encontrado pelo acordo recorrido foi a ausência de pressuposto de fato no motivo que levou à autuação. importa ressaltar que não cabe nessa estreita via recursal a discussão a respeito da existência ou inexistência do pressuposto de fato em si, mas o que se discute aqui é que reconhecido pelo acordo recorrido a inexistência de pressuposto de fato se se estaria diante de um vício material ou formal. E uma vez reconhecida a inexistência de pressuposto de fato, ou seja a inexistência do motivo que seja o ato administrativo é forçoso reconhecer que o ato administrativo que o lançamento aqui discutido é nulo em razão de vício material devendo portanto ser referendada a conclusão a que se chegou ao acordo recorrido e afastada a interpretação de que isso seria vício formal. O que concerne ao segundo ponto de divergência relativo a reformácio e impédios preciso colocar que a proibição de reformácio e impédios ela não se aplica à administração pública em razão do dever de autotutela que norteia a atuação dos órgãos administrativos. A natureza de vício de ato administrativo ela é matéria de ordem pública então cabe a sua apreciação de ofício independentemente da alegação das partes seja na esfera administrativa seja na esfera judiciária. Gostaria de lembrar que a lei geral do processo administrativo no artigo 64 paráfra 1 ela faz menção expressa a possibilidade de reformar para piorar a decisão. Se me permitem os senhores vou ler rapidamente aqui para ilustrar o que estou colocando. Assim coloco o artigo 64 o órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar modificar anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência parágrafo único se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame a situação do recorrente este deverá ser cientificado para que se formule suas alegações antes da decisão. Ora senhores e senhoras vê-se portanto que não há proibição que não há proibição de reformar se impede sobretudo em razão do dever de autotela da administração no caso o órgão recorrido ele está funcionando aí como órgão hierárquico superior e cabe sim aos seus membros revisar o ato administrativo perpetrado em primeira instância razão pela qual não há que se falar em proibição de reformar se impede permitam-me só citar por último já já se encaminhando para o final da minha exposição precedente do superior do tribunal de justiça que é citado inclusive em contra as razões da hora recorrida no recurso ordinário mandato de segurança 21.981 Rio de Janeiro em que assim se coloca na emenda em processo administrativo não se observa o princípio da não reformar se o impédios como corolário do poder de autotutela da administração traduzido no princípio de que a administração pode anular os seus próprios atos então senhores e senhoras conselheiras não há a proibição de reformar se o impédio nos atos administrativos o órgão de segunda instância está aí a azercer enquanto órgão hierato superior o dever de autotutela da administração corrigindo o ato administrativo de piso eram essas considerações que eu tinha a fazer obrigado pela atenção protesto desde já por intervenção sumária se tornar se se tornar necessário esclarecimento quanto a questão de fato falava relatura quanto a admissibilidade do recurso especial da fazenda eu entendo que deve ser conhecido quanto a nulidade que foi a primeira matéria eu entendo aqui que a simples leitura das imensas não deixa dúvida que trataram apesar que sejam tributos diferentes e tudo mas trataram do objeto que é a nulidade se é vício material ou formal e no acaso paradigma se entendeu que seria um vício formal né então eu entendo que aqui também que tem dado a divergência quanto ao reforma do simpésimos no acaso paradigma oi doutor Luiz o doutor Luiz quer falar a senhora vai falar do conhecimento como um todo eu pensei que tinha terminado o conhecimento ao final do conhecimento eu gostaria de pedir a palavra por favor senhor presidente por favor desculpa ter incomodado sim quanto ao segundo ponto né eu entendo que o paradigma 3302 004 815 ele já demonstra claramente que há divergência que trata da mesma coisa recurso de ofício alteração do motivo da nulidade atuação do vício formal para o vício material agravamento da situação do recorrente reforma e pede impossibilidade que eu estou entendendo aqui que o recurso da espetora fazenda deve ser conhecido é como o voto conhecimento presidente eu gostaria de abrir a divergência quanto ao conhecimento eu conheço apenas parcialmente do recurso da fazenda nacional quanto a impossibilidade de reformar se impede concordo com o voto da relatora totalmente quanto a impossibilidade de reformar se impede no conhecimento porém com relação a natureza do vício eu entendo que a discussão dessa natureza depende das características de cada infração e do lançamento realizado portanto como as infrações são relativas nos paradigmas a outros tributos as características da infração e do lançamento não tem a similitude necessária para a comprovação da divergência esse é o meu entendimento desde a primeira sessão que eu participo desse colegiado no início de 2018 mantenho meu entendimento e conheço do recurso fazendário apenas parcialmente quanto a impossibilidade de reformar se impede é como eu voto vamos dar primeiro o conhecimento doutora Tatiana com a devida vênia a relatora eu acompanho a divergência doutor Rodrigo Mineiro eu também acompanho a divergência presidente doutor Valcia com a divergência também doutor Jorge com a divergência com o conhecimento parcial doutora Vanessa presidente só um minutinho que eu estou cuidando o despacho de admissibilidade conheceu totalmente o despacho conheceu totalmente do recurso ele foi assinado pelo doutor Luiz Eduardo dando seguimento integral o que me deixa na dúvida com relação a essa parte da natureza da unidade do lançamento é só que no despacho de admissibilidade foi colocado que em ambas as decisões tanto no paradigma quanto no recorrido o elemento que foi o norteador seria a falha de motivação que em ambos os casos o fisco apresentaria motivos que não seriam suficientes para enquadramento legal autuado embora de tributos diferentes não seria suficiente para interferir na análise então isso que eu estava verificando aqui mas como bem pontuado pelo doutor Luiz dependendo dos tributos talvez os requisitos sejam diferentes então eu vou com a devida venda relatora eu vou acompanhar a divergência também para conhecer parcialmente apenas com relação a reformar as sintétrias também acompanho a divergência pelo conhecimento parcial então por por maioria de votos conheceu-se parcialmente do recurso especial da fazenda somente na possibilidade de ocorrer o reformar de impérios vencida conselheira relatora voto vencedor a gente vê depois com a palavra a relatora para proferir o voto do mérito somente com relação do item 2 já até modifiquei aqui o início então quanto ao mérito vencida quanto à primeira matéria que trata da natureza de vista do lançamento material formal passa a análise do segundo ponto que a possibilidade de ocorrer a reforma impética em tempo que o acordo recorrido não merece reparo e adota razões para decidir se não vejamos o julgador a cor entendeu que deveria teria havido visto formal no lançamento no que consegue a sua modificação ver que se deixou de demonstrar o dolo na conduta do agente no sentido de que ele teria conscientemente e por vontade de próprio importado o produto e declarado o outro eis que no entender desse julgador a expressão falsa declaração de conteúdo do desportivo naturalmente pressuporaria a existência da intenção importante exigiria que esse elemento objetivo tivesse sido demonstrado ainda que por meio de indícios a infração em questão está solicitada no artigo 679 do regulamento doaneiro de 2009 transcreva aqui o artigo 209 da leitura do auto de fração percebe a seguinte linha argumentativa do atuante para sustentar o cometimento dessa infração pelo importador a DI tem de ser instruída obrigatoriamente com a via original do conhecimento da carta e do documento de efeito equivalente e da via original da fatura comercial assinada pelo exportador no caso houve divergência entre a descrição de mercadoria na declaração da importação licença de importação e no conhecimento marítimo de carta e na fatura comercial e no certificado de origem do Mercosul tendo sido intimado o importador apresentou ligações genéricas e incentos para esclarecer essa divergência de informações nos documentos como se vê independente de qual seja o sentido adotado para o termo falso declaração de conteúdo do dispositivo legal a fiscalização não se deu ao trabalho de explicar porque a divergência entre a DI e os demais documentos que instruíram relativamente à descrição da mercadoria representariam uma falsa declaração de conteúdo quanto a mercadoria estrangeira chegada ao país para a aplicação dessa multa em substituição ao perdimento de mercadorias deveria atuante ter demonstrado dentro da sua livre convicção que a mercadoria estrangeira efetivamente chegou ao país com a falsa declaração de conteúdo mas não fez em verdade pelos elementos que constam nos autos não se pode aferir com completa certeza se a mercadoria estrangeira efetivamente importada corresponderia à descrição constante na declaração de importação ou aquela que consta nos demais documentos que a instruíram como bem observou a julgadora da DRJ sequer se pode dizer qual era a mercadoria importada uma vez que houve descarga direta e o produto não foi periciado já não houve a retirada da amostra tendo o impugnante apresentado laudos de aquiação coincidentes com a data de descarga informando-se se o produto nafta petroquímica e que no mínimo levanta dúvidas sobre qual teria sido o produto importado não se podendo afirmar taxativamente ter havido a divergência entre a mercadoria importada e a declarada dessa forma carecendo autodistração de demonstração racional da atuação da situação concreta a norma veiculada pelo artigo 689 do reglamento do aneiro cabe a declaração de nulidade do ato de imposição da multa não por vício formal como efetuado pela DRJ mas por vício material a diferença entre vício material e formal pode ser esclarecida com os ensinamentos de nerd e lógica aí né aqui tá descrito o fundamento embora o processo não trate de exigência de tributo mas de aplicação de penalidades em parte do cometimento de infrações administrativas vale a mesma regra acima para diferenciar o vício material e formal considerando a materialidade da inflação no lugar da regra matriz de ascendência tributária com efeito no caso o problema está nos dispostos da constituição do ato administrativo da imposição da penalidade ou seja inexiste o próprio fato que restrizou o cometimento da inflação veiculada pelo artigo 689 melhor dizendo não há nos autodescrição do motivo que fundamenta o ato administrativo da imposição da penalidade utilizando os parâmetros dados pelo artigo segundo da lei 4.717 que regulamenta a ação popular da invalidação do ato administrativo no caso sob a análise encontraria fundamento na inexistência de motivos da linha B e não num vício de forma a linha como se vê abaixo são nulos atos lesivos ao patrimônio das entidades pensadas no artigo anterior nos casos de vício formal e de inexistência de motivo B de forma consiste na omissão e na observância incompleta e da irregular formalidade de especial da existência ou seriedade do ato e a inexistência de motivo significa quando a matéria de fato ou de direito em que fundamento o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado resultado nesse sentido foi no mesmo sentido foi decidido no acordo ele citou aqui ela citou um acordo do Rafael Vidal de Araújo que também trata sobre a nulidade se é material ou formal importante aqui registrar que a alteração pelo cargo no motivo da nulidade do ar de imposição da multa em relação àquela utilizada na decisão recorrida não configura reformato impédio para a fazenda eis que a natureza do vício formal ou material que seja declaração de nulidade do ato administrativo traça claramente de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício do jurador independente das ligações da parte nesse mesmo sentido a decisão do STJ nos acordos abaixo aí citam aqui os acordos que falam que aqui não há reforma que impede nesses casos citam diversas assim pelos portos votam no sentido de negar o provimento do recurso de exercício mantendo a declaração de nulidade do ato administrativo com imposição da multa mas por vício material diante disso entendo que no presente caso não houve reformas em tese a correção da natureza do vício de formar o paramaterial não custa um agravamento da decisão e portanto não se trata de um reforma em tese o agravamento no que refere ao instituto aqui discutido é aquele que causa prejuízo imediato direto ao recorrente mas jamais em tese vai resultar ainda que no caso não ser correto o entendimento de que o Estado possa ser lesado em sua própria espera administrativa visto o seu caso logo apetecente à estrutura do Ministério da Fazenda assim como os fiscais e auditores estando todos exercícios ao princípio da legalidade e do interesse público aí cita aqui também alguns posicionamentos do ex-superior que trata também sobre essa questão que não haveria esse aqui em processo administrativo não se observa o princípio do reforma do simpério como colarido do poder de autotutela da administração traduzido no princípio de que a administração pode anular seus próprios outros exceções devem ser expressas em lei então diante disso eu estou negando o provimento ao recuso especial da Fazenda vou tirar outra parte aqui porque era da nulidade então estou negando o provimento do recurso especial da Fazenda o presidente é como voto doutor Luiz senhor presidente senhora relatora respeitosamente eu quero pedir venha para divergir porque o meu entendimento é frontalmente diverso desse que foi apresentado eu quero abrir a divergência aqui para dar provimento ao recurso da Fazenda na parte conhecida para anular a decisão recorrida e devolver o processo ao colegiado a cor para proferir novo acórdão sem a possibilidade de reformar seus impérios antes de iniciar a razão disso eu quero só colocar que nós temos sim como tratar de matéria de ordem pública desde que ela tenha sido devolvida a competência do colegiado isso não ocorrendo não pode ser feito imaginem que tenha havido um vício material e que o o sujeito passivo tenha só entrado em feito uma um recurso para discutir decadência e aí nós negamos a decadência aproveitando para dizer que não era material que era formal isso não pode acontecer quando o decreto 70 235 fala de qualquer agravamento do lançamento ele manda que seja devolvido para lançamento complementar e começa tudo de novo é isso que o parágrafo 15 do decreto 70 235 diz ou seja nós aqui estamos adstritos ao a delimitação da LIDE vejam a decisão da DRJ foi por anular o lançamento por vício formal o recurso de ofício portanto ele está limitado a saber se houve ou não essa anulação por vício formal o condeado somente poderia se manifestar sobre outra natureza do vício se isso fosse objeto de recurso voluntário porque a parte interessada em apressar a decadência de um novo lançamento teria teria que ter recorrido pedindo isso e ela optou por não fazer ficou silente isso é fato o colegiado recorrido então no meu entendimento ultrapassou os limites da LIDE e resolveu anular o lançamento por vício material portanto essa decisão é extrapetita ela ela implica reformácio em péjus porque mexe no prazo decadencial e pode fulminar um lançamento que não foi fulminado pela decisão que tinha competência para fazer isso que é de primeira instância dessa forma eu voto por anular a decisão recorrida o retorno dos autos ao colegiado a cor para que seja proferida nova decisão agora dentro dos limites da LIDE sem possibilidade de reformar se em péjus é como eu voto senhor presidente a relatora em relação a parte do reformar se em péjus eu achei bem interessante o entendimento da relatora ela traz que a correção da natureza do vício de formar o paramaterial não constitui em si um agravamento da decisão e portanto não se trata de reformar a sintética e aí ela constrói o seu entendimento em relação se o vício seria formal ou material né nessa linha eu concordo com a relatora e acompanho a relatora presidente doutor Rodrigo Mineiro presidente eu acompanho a divergência inclusive foi essa posição que eu manifestei lá no colegiado da cor eu e o conselheiro e o ex-conselheiro Waldir também para não entrar na eu acho que isso está inclusive consignado no voto a decisão né porque não era possível entrar nisso nós negamos provimento mas sem entrar sem alterar a natureza do ato do vício se informar o material porque que o acordo recorrido não não poderia acontecer isso esse agravamento aqui entendo que há o agravamento sim se for reconhecido a anulidade material talvez não é possível mais o lançamento crédito tributário nunca mais vai poder ser constituído então entendo da mesma forma que o doutor Luiz Eduardo acompanha então a divergência Muito bom Ciro Muito bem construídos os argumentos da doutora Érica mas nesse presente caso entendo como o doutor Luiz Eduardo voto com a divergência Doutor Jorge Com certeza presidente ouve o agravamento como bem colocou o doutor Luiz e o doutor Mineiro então acompanha a divergência Doutora Vanessa Presidente aqui nesse caso o voto da doutora Érica está muito bem construído realmente como colocou o doutor Balcir mas eu peço Vênia para divergir eu entendo que o reconhecimento desse vício material quando houve só o recurso de ofício e não houve um recurso voluntário da parte geraria a reformação de imprejos então eu acompanho a divergência Exatamente Doutora Vanessa Resumiu tudo O seu voto Acompanho a divergência Então o resultado final foi dar provimento ao recurso especial da fazenda ou marido de votos vencer das conselheiras Tatiana e Érica Eu vou proclamar completo com conhecimento também Corretou não é presidente O recurso foi o resultado final recurso conhecido parcialmente por maioria de votos vencidos das conselheiras Tatiana e Érica Vanessa foi parcialmente também ele foi Vanessa Presidente será que não seria melhor parcialmente para anular o acordo recorrido Não é o conhecimento Ah o conhecimento desculpa é parcial tem no mérito provimento parcial não tem provimento com retorno é o conhecimento que eu votei por dar conhecimento parcial apenas a uma das matérias que é a reformar simpérdios Isso em relação ao mérito Vou voltar aqui no final Em relação ao mérito por maioria de votos Deus provimento especial recurso da fazenda com retorno dos autos a instância recorrida a instância cor vencidas as conselheiras Tatiana e Érica também relator doutor Luiz Eduardo Presidente A Tatiana conheceu a Tatiana ela acompanhou a divergência no conhecimento só eu fiquei vencida Então recurso parcialmente conhecido somente em relação a reformar de impérdios por Maria de Votos vencida conselheira relatora doutora Érica e no mérito por Maria de Votos também deu os provimentos especial ao recurso da fazenda vencidas as conselheiras Tatiana e Érica relatora voto vencedor doutor Luiz Eduardo Então foi dessa modo proclamando o resultado a gente vai ter que fazer o intervalo para o almoço mesmo patrono também patrono do próximo também né Senhor presidente eu havia me habilitado também para a sustentação oral do próximo junto com um colega mas somente a colega doutora Karina que ela já se encontra aguardando na sala ela vai sustentar pelo item 101 da pauta eu realmente vou deixar a sala de audiência só para esclarecer essa questão ok retornamos às 14 horas podemos encerrar a gravação nessa parte a gravação Obrigado.